Fala aí rapaziada do Pala Nas Ruas, o canal mais bruto da internet, começando mais um vídeo aqui com a câmera suja, vamos limpar. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no botão vermelho, dê seu like, curta, compartilha e vamos que vamos, hein? Hoje estamos aqui no Espaço Opala Nas Ruas, trouxe máquina lavadora, trouxe 200 litros d'água e extensão e vamos começar a fazer a lavagem do nosso carro para separar o que é sujeira do que é ferrugem, beleza? Para começar a cortar, para começar a trazer as peças do nosso opalão doador que já está ali, beleza? Trouxe mangueira também, vamos ver, tem que dar gravidade, né cara? Daqui lá, vamos ver, vamos torcer. Está aqui o nosso opalão doador, beleza? Cara, eu fui buscar as peças do Opala no outro vídeo lá no funilheiro e eu esqueci, cara, o vidro traseiro. Ele separou as coisas lá, deixou no cantinho, mas não deixou o vidro traseiro. Liguei hoje cedo, ele falou assim, não, vou chegando em casa, vou deixar no jeito lá, você passa lá e pega. Beleza? Fechou então, vamos que vamos, vamos armar nosso aparato de guerra ali, vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos torcer para que dê gravidade e a água chegue na bombinha, aqui vamos. É isso aí, esquema tudo armado já, mangueira ligada, extensão ligada, já joguei uma primeira água. Rapaz, você vai ver depois de limpo. A maioria aqui é sujeira, sujeira e KPO. Ó, comecei a jogar uma água. Agora eu vou jogar o produto, beleza? Vamos jogar a primeira mão do produto, vamos preparar ele ali. Deixar a câmera carregando, que ela já está pouca carga, não carreguei essa noite. Temos aqui dois produtos. Solopon e LM. Vamos fazer o esqueminha, né? Vamos levar ele para lá, pegar o carregador já aqui e daqui a pouco a gente volta. Tá aí, pistola armada. E ele não é muito de fazer espuma, não, ó. Tá aí meio concentrado, bicho. Deixa ele fazer efeito aí. Vamos jogar aqui também. Água é fraca, rapaziada. E no principal, corta-mala. Vamos deixar o bicho derreter. Vou jogar o solopon. Aí vou jogar o LM e vamos deixar. Pô, a câmera para carregar, não vai descarregar a bateria. A parada é o seguinte. O buraco é mais embaixo. Seguinte, rapaziada. Já passei o LM. Já passei o solopon. Sujeira, poeira, terra, saio. O que que tem aqui? São camadas e camadas de... Capeó, aquele batida de pedra. É isso aí. Você entendeu? Não tá tão ruim esse lado aqui. O lado de lá tá pior. Solução pra isso aqui. Escova de aço. Não adianta. É escova de aço. Nem removedor aqui não tira mais. Não tem tinta? Tá bom esse lado aqui, cara. Vamos ter que trabalhar só aqui. Essa parte. E essa parte aqui. Sol. Beleza? Olha o tanto de terra no chão. Sujeira. Cara, olha essa caixa de roda aqui, ó. Sujeira. Só sujeira. Então, é escova de aço. Vou limpar aqui. Vou limpar a câmera antes. Porta-mala. Falando pra vocês. Depois que lava da outra cara. Mesma coisa. Batida de pedra. Capeó. Essas porcaraiadas aí que o povo usa. Tá bom? Como tá limpo agora. Eu vou trazer... No próximo vídeo. Vou trazer a trena certinho. Vou medir o diâmetro aqui. Se é igual. Aquele de lá. Se for igual. Vamos despontear ali. Cortar certinho. Beleza? E trazer completo de lá pra cá. Nessa parte que eu vou tirar de lá. Vou deixar inteiro. Vou tirar aqui. E vou trazer. Beleza? Depois nós vamos medir com a régua aqui, ó. Fazer outro corte aqui bem certinho. Ó. Tirar as capeó. Tudo, ó. Capeó. Batida de pedra. Fibra. Beleza? Então, as partes mais críticas é a frentinha ali da coluna. Tá bom? E não adianta, rapaz. Ela tem que ir com calma. Tem que lavar. Tem que ver o que dá pra fazer. O pessoal fica. Pô, mas demora. Demora, cara. É uma restauração. Se fosse uma simples reforma, já tava pronto. Não é. Agora que o bicho vai começar a pegar, entendeu? Ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui, como eu falei, ó. Essa parte aqui tá mais crítica. Mas eu tenho uma peça ali novinha. Beleza? Do jeito que for, a gente restaura a coluna. Corta aqui. Tira essa peça aqui. Entendeu? Arruma todinho aqui primeiro. Arrumou aqui? Beleza. Corta aqui. Arruma aqui. Depois arruma aqui. Tem que ir por parte pra não entortar o carro. Pra não empenar nem nada. Beleza? Tá bonito, cara. Tá feio não. Já vi piores. Cofre é a mesma coisa. Tá? Parei de cortar fogo. Temos ali também pra usar. Fique despreocupado. Vamos despontear aqui, ó. Vamos tirar essa peça aqui. E vamos ver. Primeiro tem que lavar. Não adianta. Vamos lavar inteirinho depois. Desoxidante novamente. Porque molhou, né, cara? Molhou. O ferrou de volta. Beleza? Então vamos desoxidar. Todinho ele novamente. É isso aí. Hoje eu fiz aqui. Próximo vídeo. Vamos pra dentro. Tá bom? Mesma coisa. Limpar tudo, ó. Aí tem aqueles emborrachados de fábrica ali que eu não vou mexer. Tá? Podre igual aqui, ó. Pode ver. Que aqui tem até um desenho de uma mini, 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 como que fala? Mini assoalho. Mas vamos cortar e colocar outro. Beleza? Onde tá podre vamos cortar. Onde não tá podre não vamos mexer. Isso é lógico, né? Aqui é a mesma coisa. E é isso aí. Funcionou. Beleza? Tivemos que fazer uma manobra ali, ó. Funcionou. Por incrível que pareça, a lavadora gasta muita pouca água, cara. Pouquíssima água. Ela deve ter uma hora que eu tô trabalhando aqui e a lavadora usou só meio galão. 100 litros, ó. Ali tem 200 litros. Beleza? Acho que eu vou começar a bater água aqui dentro. Porque já tá aqui, né, cara? Vamos que vamos. Vamos começar a bater água aqui dentro. Tirar o pó. Ó. É só pó. Ó. Ó a diferença. Ó a chapa desse carro é verde ainda, ó. É verde. Original. Ó. O bichão tá bonito por dentro, cara. Tá feio não. Só alguns pontos ferrugem que nós vamos fazer. Vamos lá. Vou bater uma água aqui geral. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá? Daqui a pouquinho nós voltamos aí. Vou mostrar pra vocês, ó. Não tá ruim não. O bichão não tá ruim não. Ok, vamos. Tá aí. Prontinho. Cheirosinho e bonitinho. É, rapaziada. A sujeira saiu. Agora vamos pro próximo passo, né? Ó. Sujeira saiu. Agora é pegar a parte de dentro das caixas de ar. Marcha. Marcha e... Como que fala? E serra. Serra não é... Escova de aço. Escova de aço. É nóis. Vamos limpar tudo que tem pra limpar. E depois começar a cortar. Né? E eu tenho uma notícia boa. Uma notícia muito boa. Hoje eu escolhi os equipamentos da minha primeira cota do mês da... Da brutalidade. Da Dutra Máquinas. Nosso patrocinador oficial aí, hein? Cara, eu nem acredito, velho. A Dutra Máquinas. Uma empresa do porte da Dutra Máquinas me patrocinando. A atendente lá só mandou mensagem. William, escolha seus itens aí. Me manda os códigos. É nóis. Como eu sou uma pessoa boa, eu vou falar pra vocês pra não deixar na... Na ansiedade. Algumas coisas só, tá? Que eu pedi lá. Vamos lá. Algumas coisas. Vamos lá. Cavalete. Jogo de cavalete completo. Moto esmeril. Morsa. Taço. Martelo. Alicate de pressão. Ah, um monte de coisa. Mais uns negócios lá. Ah, pensou? A gente vai ter morsa agora, ó. Na bancada. Vamos colocar a morsinha na bancada. Moto esmeril. Vamos fazer um pedestal ali pro moto esmeril. Amolar peça. Cortar algum parafuso. Polir peça de metal. E é nóis. É, rapaziada. Vamos colocar a bancada por aqui provisoriamente. No meu mini ferro velho. Você tem um mini ferro velho? Pois é. Eu tenho. Desculpa aí. E é isso aí, rapaziada. Vamos pra cima. Vamos que vamos. Amanhã, ó. Só pra você ver. Eu tento, cara. Eu tento. Mas amanhã eu já tenho serviço, cara. E o funileiro, ele só vai vir pra cá no dia que eu colocar o portão aqui. Acabei de ligar pro serralheiro. Tá ocupadíssimo. Aí no final ele lançou. Tô indo na casa da avó da minha mulher, leva ela lá. Ensina a mulher a dirigir, rapaz. Solta a mulher na banguela. Fica aí carregando a mulher pra cima e pra baixo. Ensina a mulher a dirigir. Solta a mulher. Deixa a mulher andar. Pra esfriar a cabeça. Tem uns caras que não entendem, não, o processo. Depois a mulher fica no pé do cara, o cara não sabe. Dá um carro pra mulher que a mulher fica feliz, meu amigo. Você pode mexer com o carro velho a vida inteira que ela não ia ser o saco, não. Beleza? Tá aí. Nosso Opalão 79 devidamente limpo, tá? Agora é cortar. Cortar e começar os trabalhos, beleza? Aqui dentro tem emborrachamento, original, entendeu? Tem muita coisa. Vamos que vamos. Igual eu falei. O que tiver ruim, podre, vai ser tirado e vai ser trocado. O que não tiver, não tem por que trocar. Beleza? Cortou, avaliou. Tá bom, não mexe. Tá ruim, corta. Tira e joga fora e põe novo. Beleza, rapaziada? E a água? Será? Cara, e eu usei água, hein? Usei muita água. Eu nem economizei, não. Ó. Fiz uma gambiarra aqui porque me deram um bico aqui que é maior que a mangueira. Vamos ver. Eu tenho uns 50 litros ainda. 200 litros. Devo gastei uns 150 litros. Beleza? É isso aí. Como eu falei. Já que talvez vamos usar a bandeja completa do porta-mala do outro. Então não tem por que eu cortar essa parte aqui lá, entendeu? Eu corto igual eu cortei aqui, ó. E já venho só pelos cantos ali, ó. Tirando o boneco. Beleza? Ah, eu pedi também na Dutra Máquinas. Eu tenho uma furadeira de martelete, né? Eu pedi uma ponta de talhadeira. Porque esse negócio de ficar batendo, né? Você mete a furadeira aqui, ó. Ela tem martelete. Ela solta tudinho, ó. Essas paradas aqui. Beleza? Vamos tentar facilitar o nosso trabalho, né? Tranquilo? Aí o cavalete chegando. Vamos colocar ele pro carro ficar, ó. Estabilizadinho, retinho. Bonitinho, cheirosinho. Beleza? É isso aí, rapaziada. Lá vamos aí. Nosso opalão. Próximo passo também é limpar esse terreno aqui. Organizar essa bagunça. Vou comprar um rastelo. Vamos tirar esse resto de obra. Cortar esses matos que cresceu. Juntar cascalho no canto. Madeira no outro. E deixar o negocinho organizado, né? Beleza então, rapaziada? Fique ligado. Você acompanha passo a passo. Nossa Restauração. É igual esse dia o inscrito falou. Pô, mas demora, né, William? Demora, cara. No mesmo dia. Só lá no Luciano Huck. Começa no sábado. Entrega no sábado mesmo. Aqui é na brutalidade. Demora. Tranquilo? Vamos que vamos, rapaziada. Curta e compartilha. Estamos juntos e... Opalão, hein? Sorteio do Opalão seis cilindros. Não tá participando? Corre aqui na descrição. Tem um Opalão pra você. É nóis. O que você vai fazer? Obrigado.